Júliana o o o o o o o Com a mão armada. Entraram no banco com a planta de fecho. Ficaram dois ou três minutos e levaram o dinheiro todo. Estilo operação militar. E as testemunhas? Para aí. Estás a ver? Um tem o revólver e o outro tem a nove minutos. Desculpa, Elabas. A casa ainda está fechada. E se eu preciso, não chega a abrir. Não podes continuar a voar. Então. Outro dia tive que ir a uma casa de se repetir. Espera. Quem é esta aqui? Lenda Maria esteve lá a trabalhar. Não podes fazer nada? Não a podes prender? Isabel, ela também viu. Se ela for dentro e abrir a boca... Rafael. Eu não vou perder a minha filha. Eu não vou perder a Maria. Ela não pode achar que ninguém me deu. Faz o que for preciso. Você tem certeza que esse cara é da polícia? Eu não tenho a certeza se o gajo está aqui por nossa casa ou por causa de outro gajo qualquer. Eu acabei de sair de prisão, pá. Achas que eu quero voltar? É o teu caminho. Isabel? A Brasileira esteve aqui o voo, Maria. Vai atrás dela, por favor, vai. Chama só! O que é que se mexe? O que é que se mexe? O que é que tu fazeste? Vá-me embora! O que é que eu faço de fora? O que é que se mexe agora? Se não arrebento os calmos todos, filho da puta. Então... O que é que se mexe agora? É que se mexe agora. Obrigado.